Essa é a tua filha. 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 Cadê o spray? 21. 22. 22. 6, 4, 5. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 30. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 31. Até agora não fui morto nenhum, uma vez. Nossa, agora eu morri. 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 Tempo aí, senão... Que isso? Nossa. Nossa. Nossa, agora eu morri. Ai... 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 Ai...